Gente, olha, Pyong me explicou aqui que pra gente fazer a coisa da hipnose requer um tempinho e aí agora nesse exato momento vou arrumar malas pra ir pra Ilhéus e Pyong tem que ir correndo pra preparar a palestra dele amanhã, amanhã no caso, no dia seguinte na UF, no caso já passou, porque hoje é segunda, né, quer dizer, já passou muito tempo mas enfim, estamos gravando agora que horas são? São 10h40 da noite, entendeu? Eu vou arrumar a mala, preparo a mala de bebê, e ele falou, olha, a hipnose, ela não é assim, chegou e fez tem que ter uma preparaçãozinha e tal, então a gente optou pela mágica, graças a Deus mas eu prometi pra ele que eu vou fazer no canal dele a hipnose, vou, prometo que vou mas é bem legal, ele me explicou, é tranquilo, eu não tenho mais medo então bônus de hoje, mágica bônus de hoje, mágica de Pyong Lee bom, com cartas, vou fazer o seguinte, vou embaralhar, eu quero mostrar aqui, ó aqui tem uma variedade de cartas toda mulher tem curiosidade de jogar baralho cigano, né, tipo assim, vou lá na cigana ler as cartas eu vou um alto e meia, porque eu acho super curioso, então eu aprendi a ver as cartas o símbolo do baralho cigano, né, quando eu vejo... é diferente? é, não, porque são figuras e tal, quando você vê tipo o sol, é tipo coisa boa que vem, entendeu? o urso, a figura do urso é que tem alguém querendo te ferrar, entendeu? o louco é, então essas eu sei tudo, entendeu? então é só decorar pelo número, tem três letras, né? tá, e quando vem o valete também, aí é algum boy que tá aparecendo na vida, gente e o rei é o que? ih gente, esqueci esqueceu? esqueci então o valete é o boy na vida? é, quando aparece o valete é o boy que tá padrinho aí você vai escolher uma carta, você vai escolher pra... você vai mostrar pra aquela câmera ali, tá bom? tá bom toca numa carta, pode pegar? aham não me mostra? aham mostra pra câmera ok mostrei mostrou? aham tá, agora eu vou voltar e você deixar ela virada pra baixo tá tá bom devolve a carta ó, eu vou mostrar pra você bem na câmera também vai dar pra ver, ó, mais ou menos onde entra você tá vendo? aham mais ou menos no meio, ó, onde saiu as cartas aqui, ó aham se eu coloquei a carta no meio, você concorda que ela não pode estar em cima? sim porque a gente não embaralhou ainda sim tá mais ou menos aqui onde as cartas saíram pra frente se a gente embaralhou e colocou no meio, ela não pode estar embaixo aham sua carta tá aqui? não não porque a carta está perdida no meio do baralho eu vou estalar o dedo uma carta sobe foi essa sua carta? não então a gente vai pegar essa carta, a gente vai fazer o seguinte você vai pegar e você vai segura essa caneta você vai ver você vai ver o valete de ouros é o balãozinho lembra? então o de ouros a gente vai deixar aqui você vai coloca o seu nome em cima do valete de ouros aqui, nessa? é, pode colocar ah tá, aqui ó a gente pode colocar o ano aqui ó rabisco aqui o ano também tá, só pra confirmar tá aqui como é preto a tinta mais alta Antônia aqui 2017 tá valete que não é a carta eu vou deixar isso aqui ó aqui no meio tá bom? então a gente vai embaralhar a gente precisa achar a sua carta quando você escreve o seu nome numa carta ela acaba se tornando sua, sabia? você estala o dedo você estala o dedo e simplesmente o boy voa pra cá fuu como você escreveu o seu nome a carta fuu ele voa pra cá e eles trocam de lugar meu nome tá aqui ainda? tá qual que foi sua carta? ah, foi o coraçãozinho 4 olha gente meu nome tá aqui Pion? você tinha assinado Antônia 2017 completamente cega eu não tô enxergando tá aí gente tá aí Pion? tá você vai escolher uma carta qualquer você vai escolher uma carta escolhe uma carta pode pegar a carta não me mostra e mostra só pra câmera gente ai mostrou? sim já foi? foi tá ó agora eu vou passando assim ó quando você quiser você pede pra parar para jogar essa zona não tá, então coloca a sua carta aqui vou cobrir cobrir as cartas eu não embaralho não faço movimentos suspeitos que eu não gosto não é velocidade é a mágica ah mostra aqui ó deixa eu buscar e passar a gente chega numa carta virada ao contrário tã 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 foi essa a sua carta? não não foi essa? não ah que na verdade essa carta não era pra ser sua essa carta indica onde tá a sua quer ver? abre mão ó conta pra mim tá bom? a gente vai contar 5 ó uma duas três quatro cinco mas olha só então 5 minutos melhor que isso você falou que tava precisando de um boy não precisava? sim então olha só eu estalo o dedo abri ele abri o que? olha as cartas boy que não acabou mais que bom meu Deus o que eu vou fazer com tanto boy gente na falta de um é quatro ô Pyong eu vou te xingar muito porque vai ser um dois três quatro boy atrás de mim Pyong chega cara esses boys tão me dando trabalho demais gente vamos parar aqui né essas duas e depois a gente a gente vai ter um segundo encontro que ele vai me hipnotizar no canal dele então é obrigado pelos 15 mil likes vocês são foda não pode falar foda não né porque senão é pode falar foda será que vão deixar no patrocinador só por causa do foda não sei então tá gente vocês são demais são incríveis entendeu vocês curtiram lá 15 mil likes e o Pyong me arrumou né quatro boys de uma vez só eu nem sabia que isso era boy foi você que me disse sim são são boys me arrumou logo quatro boys de uma vez só desse mal ninguém morre mais ou morre né obrigada viu meu amor e aí vamos fazer o nosso encontro lá da minha hipnose no seu canal tá bom ó o canal do Pyong Pyong Li TV Pyong Li TV bem fácil com Y com Y e quem não se inscreveu lá ainda corra pra lá e vá assistir Pyong Li TV beijo no coração de vocês parece que antes o canal do Pyong Li TV turn your magic on to me she say everything you want to dream away we are legends every day that's what you tell me Tchau, tchau.